Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Obrigada Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, neste orçamento conseguimos já que os trabalhadores das pedreiras e da extração tenham já uma garantia de justiça também para a penosidade do seu trabalho, mas importa também, e por proposta do Bloco de Esquerda, a equiparação dos trabalhadores das lavarias a um regime que também existe para trabalhadores dos minérios e das pedreiras, que é um regime com uma penosidade agravada no seu trabalho e portanto estamos perante uma medida de muita justiça para vários trabalhadores que o reivindicam há muitos anos.